Puxa E de mansinho roubar Um vídeo seu Mas prefere com os amigos andar E futebol pra jogar Tô Julieta sem Romeu Tá com pulga atrás da orelha Me pega e puxa Me beija e puxa Eu não tô mais de bobeira Me pega e puxa Me beija e puxa Toda noite sei que sai pra zoar Vem com esse papo pra...